É tempo de alegria e esperança É tempo de amar e ser amado É tempo de sonhar, é tempo de partilhar De construir um mundo melhor É tempo de escolhas, de desafios, de não ter medo de viver Viver com Deus, viver no amor e anunciar que posso ser feliz Porque Deus me ama Eu acredito na juventude No brilho do seu amor E na força da sua missão Eu acredito na juventude No brilho do seu amor E na força da sua missão É tempo de alegria e esperança É tempo de amar e ser amado É tempo de sonhar É tempo de partilhar De construir um mundo melhor É tempo de escolhas, de desafios, de não ter medo de viver Viver com Deus, viver no amor e anunciar que posso ser feliz Porque Deus me ama Eu acredito na juventude Eu acredito na juventude No brilho do seu amor E na força da sua missão Eu acredito na juventude Eu acredito na juventude No brilho do seu amor E na força da sua missão Eu acredito na juventude Eu acredito na juventude Eu acredito na juventude